Fala galera, beleza? E hoje eu vou mostrar o trem da fronteira A fronteira é assim, ó Ela é da Avenida 2, verde Aqui, ó Ela tem o portão Só que como tá a câmera da bateria Vou mostrar rapidinho Aqui, ó, é na parte É Aqui, ó, tem os números, ó E aqui, ó E no metrô, fronteira A 29 na parte de trás É Eu esqueci de colocar a janela Em um número Mas Espero que vocês tenham gostado de mostrar O trem da fronteira Não esqueça de deixar seu like Se inscreve no canal, ativar o sininho Tchau Fala galera, bem a gente E hoje vamos usar o trem da fronteira A fronteira Também é da linha 2, verde Aqui, ó Tem as As portas também E aqui, ó Os números Ó E aqui na última Tem o número Aqui, ó Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E tchau E aí galera, gostou do vídeo? Deixe um like Se inscreve no canal Ativa o sininho E aí galera E aí galera, gostou do vídeo? Deixe um like Se inscreve no canal Ah E não esquece de apertar o sininho Pra você receber Todas as notificações E quem Quiser seguir Estragando o jogo Melhor Do jogo da vida É só Seguir lá Estragando Ok? Então tchau Pua Tchau